O Instituto Federal de Mato Grosso tem hoje 11 campos por todo o estado, um total de 17 mil alunos. Só em Cuiabá são 30 cursos, 5.240 alunos. Com Fresa, sediou uma reunião de dois dias com reitor, 5 pro-reitores e 11 diretores dos campos. O objetivo é fazer com que todos os diretores conheçam as instituições e as suas dificuldades. A previsão de recursos para o Instituto Federal de Mato Grosso é em torno de 230 milhões, que será dividido para os 11 campos. Deste total, 75% é para a folha de pagamento. O reitor fala deste colégio itinerante e do desafio do Instituto. Nós estamos realizando a primeira reitoria itinerante do ano em Mato Grosso, em Confresa, que é uma reunião com o reitor e todos os pro-reitores e, na sequência, uma reunião do colégio de dirigentes, onde estão presentes todos os diretores gerais dos 11 campos do Instituto Federal de Mato Grosso, os 5 pro-reitores, a diretora de gestão de pessoas e o reitor. Exatamente para prestigiar o município de Confresa, prestigiar o professor Willian, prestigiar o campus Confresa. Tendo em vista que o campus Confresa é o campus mais distante da capital, que está a mais de 1.200 quilômetros. E eu gostaria também que os outros diretores gerais estivessem em Confresa, exatamente para conhecer a realidade de Confresa, sentir as dificuldades que o professor Willian passa aqui em Confresa. E para que possamos também dar uma atenção maior ao campus Confresa, a toda a população de Confresa, que é, com certeza, eu sempre falo para as pessoas que o campus Confresa, com certeza, será um campus que vai ter o maior alcance social dentro do Instituto Federal de Mato Grosso. E as pessoas que aqui estudam são pessoas que realmente precisam de buscar informações, precisam de receber informações. Diferente do campus Cuiabá, por exemplo, que é um campus que hoje nós temos quase 4 mil alunos, mas é um campus onde está localizado na capital e que tem várias universidades, várias faculdades. Então, tem uma população que tem uma carência menor, sendo que aqui em Confresa a carência é muito maior. E nós estamos aqui exatamente para trazer essa força para o professor Willian, trazer apoio para o professor Willian e trazer apoio ao campus Confresa. A diretora-geral do campus de Pontos de Lacerda andou quase 2 mil quilômetros para participar da reunião. É gratificante saber que o Instituto está cumprindo a sua missão de educar, de levar o conhecimento aos alunos. E é mais gratificante ainda saber que este ano o campus Confresa forma a sua primeira turma de técnicos em agropecuária. Eu acho que nós estamos a cada dia colhendo os frutos do nosso trabalho, da nossa dedicação. E não é à toa que nós estamos em Confresa. Nós precisamos trazer o ensino técnico e tecnológico para o interior do Brasil. Nelson Suzuki é um dos diretores do campo mais velho de Mato Grosso, que fica em Cuiabá, a antiga escola técnica, com quase 4 mil alunos. A importância é justamente essa, de estar conhecendo a realidade de cada município desse, trocando experiência e vendo a realidade de cada município, de cada instituto do interior do estado. O diretor de Juína também participou e fala da importância de ter vindo participar da reunião. Para nós é muito gratificante e interessante. Ao mesmo tempo que é uma reunião muito importante, é bom a gente se deslocar para outros campos para conhecer a realidade, tanto do campus, da cidade local, como da própria região. Que até então era uma região desconhecida por nós. Nós também estamos no norte de Mato Grosso. Para nós lá também é uma realidade um pouco difícil pela questão do acesso das estradas. O nosso campus, o acesso também é muito difícil. E os municípios no nosso entorno, também nessa época de chuva, passam por sérias dificuldades. Então nós temos um pouco de peculiaridade em relação à Confresa na questão da distância. E para nós foi difícil vir fazer todo esse trajeto que tem em torno de 1.150, mas é gratificante porque é uma região que a gente até então não conhecia. A gente veio conhecendo a região e principalmente conhecer a região de Confresa, que a gente tinha uma ideia diferente. Chegamos aqui com uma cidade linda, maravilhosa, um pessoal muito acolhedor. Então deixa aqui meu abraço e convido a toda a população que queira um dia visitar a Juína. Nós estamos lá de portas abertas para receber todo cidadão. Depois de dois dias de reunião aqui no município de Confresa, o reitor e cinco pro-reitores e todos os diretores de campus de Mato Grosso se encerra numa confraternização, num jantar. Para o anfitrião que sediou a reunião em Confresa, ficou contente com a participação dos colegas e fala que logo terá concurso para professores e técnicos. É uma satisfação e ao mesmo tempo é um objetivo que a gente já vem lutando desde antes, quando a gente assumiu o campus, para que todos tivessem a oportunidade de conhecer o município de Confresa, saber das nossas potencialidades, saber das nossas dificuldades e nos ajudar a fazer realmente a política que a gente quer fazer no município de Confresa. Trazer educação de qualidade, trazer uma educação profissional, uma formação para o Araguaia. E com a vinda de todos os colegas, que são diretores gerais de campus, os outros pró-reitores, essa imagem do nosso município ficou muito latente, muito forte no intuito de cada vez mais aumentarmos as nossas ações aqui no Araguaia. Isso é muito bom. Na reunião de hoje, Hilário, por exemplo, nós recebemos mais códigos de vagas para profissionais que irão somar com a equipe administrativa do campus. Então isso é muito bom. Ainda neste semestre faremos esse concurso para garantir essas vagas. Então isso é muito importante para o crescimento do nosso município e da nossa região.